Hora 50 minutos, o coração já tá batendo com o passado aí, né gente? Pois é, daqui a pouquinho tem expectativa pro início da grande final da Champions League, a Liga dos Campeões da Europa, daqui a pouco a bola rola lá em Paris, o jogão entre Liverpool, Real Madrid e Itatia, vai acompanhar, vai transmitir tudo, uma transmissão inédita pra você, começa daqui a pouquinho, mas a gente já vai pra Paris agora falar com o Thiago Reis, tá acompanhando por lá tudo pra gente. Ei Thiago, boa tarde, como é que tá aí, expectativa já, né? Ah, como você bem disse, o coração tá totalmente escompassado, viu Ale? Boa tarde pra você, pra quem se liga na Itatia, voltamos a falar aqui do Estão de France, palco do jogão nas 4 da tarde entre Real Madrid e Liverpool, a Itatia trazendo todos os detalhes, inclusive a informação de momento, portões abertos, os primeiros torcedores de Real Madrid e Liverpool, acessando agora o estádio aqui em Saint-Denis, que fica na região metropolitana de Paris, o Estadio de France. Ô Ale, imagina você, quanto você, eu sempre te escuto aqui, você fala dos shows que você quer ir, do Coldplay, não sei mais o quê, quanto você pagaria no mercado paralelo por um ingresso de Liga dos Campeões. Sabe quantos cambistas estão cobrando por um bilhete aqui no entorno do estádio, já que os ingressos estão esgotados há meses? Há meses você não encontra mais ingressos pro jogão. Sabe quanto tá valendo o ingresso aqui no entorno do estádio, Ale? Mais que essa jaqueta de couro sua aí, hein Thiago, que eu tô vendo pelo YouTube. Ah, tadinha. Mas eu tava só com o uniforme, pra quem tá no YouTube, eu tava com a camiseta de malha, e agora já tá um friozinho, tava 20 graus, agora já caiu pra 16. O ingresso aqui, Ale, coitado da minha jaqueta, o ingresso aqui, minha amiga, aí no mercado paralelo, está valendo 4 mil euros. 4 mil euros? E não acha pra comprar, e não acha pra comprar. Os cambistas te abordam, perguntam, se você quiser vender o seu ingresso, eu pago aí 2, 3 mil euros, porque eu vou revender por 4 mil euros. 4 mil euros, quer dizer, 25 mil reais, mais ou menos, o ingresso aqui na porta do estádio é uma loucura. Deixa eu trazer quem tem esse dinheiro aqui no bolso esquerdo, que é João Vitor Xavier. Abaixa aqui, João, pra você aparecer na live. Aí, João, clima lá em cima, astral elevado, portões abertos, torcedor do Real Madrid já preparando o mosaico, torcedor do Liverpool também, 25 mil reais o ingresso pra assistir a Real Madrid e Liverpool agora aqui em Paris. Boa tarde, amigo. Ô, Tiago, e o preço já aumentou, viu? Porque um pouquinho mais cedo, no centro da cidade, o ingresso tava custando 2.500 euros. Então, se agora você já tá achando por 4 mil euros aqui no entorno do estádio, é porque tá tendo saída e a turma tá podendo aumentar o preço. É uma festa linda, Tiago, e é uma festa pra patrocinadores, né? As grandes marcas do mundo que detêm os direitos, como Mastercard, como Fidex, como Playstation, como Pepsi, como as grandes marcas que patrocinam a Champions, todas aqui tem camarotes luxuosíssimos por aqui, convidados VIP do mundo inteiro. Você percebe nos hotéis toda a organização que é feita pra receber esse convidado VIP ligado ao patrocinador. E aí você pergunta, e o torcedor comum? E o torcedor de arquibancada? Cada clube recebe 25 mil ingressos. E aí sorteiam, né? Fazem a venda via sorteio pro seu torcedor. Só que aqui do lado de fora, em Paris, a estimativa é que tenhamos entre 40 e 50 mil torcedores sem ingressos. Pessoas que vieram da Espanha, pessoas que vieram da Inglaterra, simplesmente pra torcer. Se vão entrar ou não vão entrar é outra coisa. Vão participar da festa na cidade. Cerca de 50 mil, 40 a 50 mil torcedores do lado de fora fazendo a festa com seus times. E essa festa, viu, Loli e Alessandra, eu relatei um pouco dela ontem à noite, o que os torcedores do Liverpool fizeram, meus amigos, foi uma loucura. A noite inteira, acho que acabou a cerveja. Vinho não falta, aquele vinho de Bordeaux sempre tem, viu? Ô Loli, eu sei que gosta da cerveja, meu irmão. Eu acho que já era, porque o que os ingleses estão bebendo aqui desde ontem não tá no gibi. E já já eu volto ainda no Itatiai agora com mais informações aqui direto do Estado de França. Tá ficando mais frio. Você foi nesse camarote VIP aí, João Vitor? Tiago Reis, a festa é bonita. Mas eu vi do lado de fora, eu tô aqui na tribuna mesmo pra trabalhar e trabalhar muito. Eu tô preocupado com esse frio e com a sua carequinha, viu, Tiago? Tá frio, Alessandra! E Loli, eu volto com vocês. Tá esfriando, na verdade. Ainda não veio aquele frio. Tá só o apino ainda brilhando aqui em Paris. Vamos fazer uma promessa aqui. Final do ano, no Natal, vou dar uma touca pro Tiago Reis, viu? Pra garantir. Só aceito se for aquela feita à mão. Aquela da sua vovó lá em Mariana, em Ouro Preto, ali na região, que faz muito frio nos Inconfidentes. Aí você traz aquela touca.